Salve rapaziada, eu sou o Boquinha Salve rapaziada, eu sou o Boquinha, tô começando mais um vídeo pra vocês hoje E aí molecada, barraco novo, vida nova, cidade nova E é o seguinte mano, tô indo no açougue comprar uma carne ali Não, não, reto, reto, que é contramão, Boca Não, não sabia, não, nunca passava E o seguinte mano, tô no açougue de Porsche hoje Que hoje eu mereço hein mano, primeiro churrasco da casa Mano, hoje eu tô feliz, não é por nada não mano Não é por conta de Porsche não Mas é porque mano, que lugar top que a gente tá Um sonho realizado Um sonho realizado mano, eu tô de Porsche aqui, não é minha Mas graças a Deus é de um amigo meu E Deus deu a oportunidade de eu conhecer Muita gente bacana, muita gente legal E mano, eu tenho hoje mano, uma família nova, tá ligado? Os Hunters, Renato, Léo, Renan, Gui, Tiago, Miguel Mano, a gente é uma família E é isso que importa mano, vamos viver a vida do jeito que dá E é isso aí mano, vamos comprar carne ali hoje Que hoje é só festa molecada Mano, a Porsche é pancada hein, primeira vez que eu ando Mas beleza moleque, vamos chegar ali agora, ajudar os moleque e vamos fazer um churrascão hoje Morou? O recado é o seguinte mano, vamos acender a churrasqueira agora É hora de churras, bagulho louco Felipim dá meia hora Felipim tá querendo se matar lá Felipim tá tentando ligar o som, olha ele faz mais de meia hora Ah, mas também depois de meia hora eu não consegui também Mano, foi feita já a primeira compra da casa e o seguinte Vamos tomar uma Budizer agora ou não? Essa amarela já viu? Nossa eu gosto Mostarda Eu gosto de mostarda Mostarda Eu amo mostarda Eu vou nos lugares Vou fazer uma fraldinha na mostarda hoje pra você Bate Melhor carne que tem pra fazer na mostarda Demorou moleque doido Deixa comigo, deixa comigo Mano, é o seguinte, vamos acender a churrasqueira agora Que é o primeiro churrasco da casa mano Segura que tá todo mundo com fome E mano, vou fazer no capricho hein Molecada, chegou a hora Olha mano Vamos até o fogo da churrasqueira é diferente quando é na casa nova É mano, na moral ele é até mais vermelho né É, mais quente né O que é mais azul Mano, é o seguinte, mano, no cardápio hoje No cardápio, vocês não param de falar? Ó, no cardápio hoje Abacaxi Fraldinha na mostarda Aí sim Linguiça O Léo gosta O Léo gosta Essa tá mais grossa Essa tá mais grossa Farinha Panceta Vinar E dá um beijo Não, não, não Não, não Ô molecada, aqui Aqui vocês já viram já né É muita carne né Meu amigo Olha Aí gosta de beber Seguinte mano Fraldinha na mostarda, linguiçinha, uma pancetinha Abacaxizinho com canela e açúcar Vou fazer depois Só tô esperando esquentar um pouquinho mais E molecada, primeiro churrasco mano Tudo de bom Lugar top Dia top Mano, aqui tá em família Tudo de bom E mano, é só curtir hoje Já era Mano A carninha Eu adoro ajudar o bocadinhozinho dele Fraldinha na mostarda Chega a manteiga derrete Ó Esse queimadinho aqui Vamos ver a gordurinha tá Mas não passou do ponto não Que a fraldinha é o seguinte Tem uma gordurinha zica A linguiçinha Vou ter que providenciar um lugar maior pra cortar carne Mas enquanto isso Miguel Se liga Essa linguiçinha tá perfeita mano Top hein velho Nossa que linguiçinha top Suculenta por dentro Aham, você queria furar ela ainda Não, eu não furo a linguiça não Tá doido Olha a pominha Vem, vem que vem Nossa, essa é a primeira carne Ó, eu vou comer a primeira carne da casa Seu Que honra hein Olha isso Eu vou comer a segunda E eu vou comer a segunda Merda Olha o Um jorubu Olha o que é isso Pega 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 Esse dedo do Gui não pega não Mas essa aqui eu pego Pega a minha linguiça aí Olha o que é isso Olha o que é isso Mostra o Gui não Tudo aí Pariu Meu Deus Tem pãozinho de alho ou Tem 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 pãozinho de alho Tem Daqui a pouco eu vou fazer um pãozinho de alho no capricho pra vocês Ó Hum Cê tá doido Só tá começando Olha O que que você fez aqui o Gui? Você quer o que? Fraldinha na mostarda Linguiça e pancetinha Boquinha Cê tá de parabéns Viu moço Tá de parabéns Cê tá doido Linguiça tá zica Churrasquinho top Mano Cê é o cara das carnes Véi Cê é o cara do churrasco Cê aprendeu bem comigo Viu moço Eu quero provar esse abacaxi depois Eu sempre comi churrascaria Mas quando faz assim Tipo nunca comi Véi Quero ver se vai ficar bom Vem Hoje é só o Boquinha Encheu o prato de linguiça Cê gosta né Eu não gosto de linguiça Boca Não Ó Agora sério mesmo Sem Sem ver nenhuma Eu não gosto de linguiça Mano Não gosta de linguiça? Não Eu gosto Você gosta de linguiça Só o bagulho louco Só o bagulho louco Ó Ó Olha o zirbu Ó o zirbu Pode comer Pode comer Pode comer Igual o altovala Come rapaziada Eu já passei por isso Hum Eu vou experimentar uma carninha mano Nossa Cê tá doido Ih Buguinha Na moral Esse tempero Não Esse tempero é zica Esse tempero que você fez Ficou zica Ficou nervoso Mas tá bom É importante Você se sentir satisfeito Ficou molinha Molinha Importante É você se sentir satisfeito Sabe o que eu gostei? Ah Que a carne ficou molinha Molinha E a linguiça ficou dura Nossa Você gosta de comer linguiça dura, Léo? Cara, mole não dó, né? E outra coisa Cortou a linguiça Pra mim estragou a linguiça Tem que colocar inteira Inteira Ah, entendi Acho que põe nela até gastar É cara, agora é o seguinte Esse pãozinho de alho Não pode faltar em churrasco nenhum Tio Ó Se liga nesse pãozinho de alho aqui Ó Mas você pode o que? Enfiar tudo, Léo? Aham Então tá bom Se saia Pão de alho, moleque Isso aqui não pode faltar Enchurrasco nenhum Não pode faltar em churrasco nenhum Tá resolvendo pior Peraí que eu vou lavar a mão Vou fazer um drink, hein? Vou lavar a mão Aí vou preparar o pão de alho Maneiro pra todo mundo A música Por arrumar o filho que não era seu Mas como não fosse o nome desse garoto Você é louco, tio Olha isso aqui, tio Como é que fala, Boquinha? Barulho louco Chega pão de queijo, derrete Chega pão de alho Nossa, esse cheiro do alho é mais gostoso, né? Ai, pão de alho Olha Minha boca me botou, mano Minha boca Sujou a blusa dela Chega a manteiga, derrete Chega a manteiga, derrete Só a cachaça Nossa, eu quero ver se ela está sendo agora Acabou de sair Quer churrasco, moleque Quer churrasco, bagulou Aí, ó Churrasco, brava aí Todo mundo já encheu a barriga Agora é o seguinte Deixa eu tirar uma tanhadinha Deixa, ó Nossa Tá pegando fogo, hein? É dessa que eu gosto Olha Ai, Boquinha, quero um pedaço de mim Tá bom, Boquinha? Hum, bom, bom Filé, filé Vamos ver, vamos ver Pega aqui, né? Cuidado que está quente Nossa, top Igual ozinho da Chimapunelor, capunelor Ah, eu não me senti bem Pega aquele bem Chimapunelor também Todos Todos os churrascaria tem um Um filézinho de picanha, né? Hum, gostoso Parece o vacatinho também duro, hein? Ah, não Pega aí, pega aí Deixa eu cimentar também Vê se é bem Uhul Mano, abacaxizinho é Gol Hum, hum, hum É bom demais, né, mano? Hum Vamos jogar ele de novo Não sei o que Não, cara, dá abacaxizinho E o que? Bagulho louco Abacaxi com canela Melancia com canela Ó, e esse aqui já está chamando abacaxi de melancia Será que está bom, não? Eu digo que tem carninha Esse bagulho, tipo, engorda muito Não engorda não Você quer? É muito saudável Não, não, é um só É um só Pede, deixa eu pegar um então Eu quero a banana com canela Não é banana com canela, não É abaixa aqui, filho Abaixa aqui Abacaxi Quem vai cagar nos outros aí, doido Quem quer pegar? Quem vai cagar? Eu Ô, boquinha, você domina esse bagulho Se eu gostasse Bagulho louco Você quer comer ou não? Já comi, já Eu Vou comer de novo, come de novo Não, não, comei Quem sobrava, eu vou comer Gostei, mano Ficou bom aí, boquinha? Ficou bom aqui? Igualzinho do Galpão de Elora, né Bagulho louco Ah, não falei? Falou mesmo E aí, Mi, filé? Mano, demais, velho Dormiu demais E aí, Rê? Mano, estou cheio daquela carne ainda, velho Não mentou, não? E aí, Gui Molecado, é isso aí Mano, eu quero uma carne Se tivesse saindo Vou buscar agora Molecado, é isso aí, mano Churrascão, bancada Aqui pros meus amigos Primeiro churrasco da casa Mano, deixe muito seu like O que vocês acharam Da nossa nova casa, mano Estou curtindo demais Então, mano Essa semana é só rolê aqui Deixa aquele joinha lá É nóis Valeu, falou Fui Tchau 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 Tchau